Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como que eu faço para deixar minha casa organizadinha sem ter que ficar dando aqueles faixinão pesado diariamente. Então, bora lá organizar essa casa comigo que só tá bagunçada. O chão, o banheiro, tá tudo bem limpinho. Eu só vou catar as bagunças mesmo hoje e trouxe vocês para me acompanhar nessa manhã rotineira aqui de organização. Então, bora lá me acompanhar. Tchau. 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 a minha casa sem ter que ficar fazendo aquelas faxinas pesadas todos os dias porque quando a sua casa está toda organizadinha ela já parece que está bem limpinha, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa manhã de organização um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!